salve rapaziada aí do canal piloto jacaré galera comprometido eu tô tentando fazer um vídeo por dia para vocês aí e hoje vai ser o dia de apresentar para vocês aí um opalão com a configuração muito top então já vai deixando o like no vídeo e você gosta de opala esse dia eu falei do opala aqui monstro mas virou uma briga fi o tal do opaleiro eles é encrenquer fi nem de motor não tava falando os cara é que você não foi o Wagner que fez o motor papá não moço me irrita não se o dono falar porque que que foi o o zé lá do uai o cara comprou o carro pagou é dele uai vai falar de quem que quiser moço tô brincando galera mas foi os meninos aí brincando amigo nosso e o leandro o cacá mas na verdade eu não falei do do configuração falei foi mais o difusor lá vou deixar o vídeo aqui acima para vocês então já vai deixando o like no vídeo vou trazer mais uma configuração de opalão para vocês agora eu vou trazer a configuração viu cacá agora eu tô falando de motor tá beleza então vamos falar aqui do motor do carro tudinho quem que fez quem que não fez esse aqui eu acho que não foi o cacá que fez não foi foi não tô brincando galera então o que acontece é porque eu tô brincando aqui galera porque que acontece eu postei um vídeo do opalão verde aí e os caras moço ficou mordido que não tá escrito lá na descrição que você foi o Wagner que fez nem não falei nada disso nadinha lá tá escrito assim ó Wagner performance faz o motor do piloto Jacaré tá tá bom lá na descrição tem nada a ver com aqui viu seus feiura então galera trouxe aí um vídeo vou trazer um vídeozão aí de sua fala muito top mas muito top mesmo mas muito top uma configuração assim cara mais básica mais que dá para você andar na rua que não faz redimuindo o tanque só faz um pouco né filho mais faz tamo junto aí bora mostrar o apalão para vocês que já vai deixar um like no vídeo vídeo todo dia aqui no canal do Zaruim bora lá galera é só apalão aí ó que é uma edição tipo é tipo assim que esse ano é mais raro que ele é 89 tá vendo gradezinho aqui super diferente olha aí para vocês verem Gustavo que gosta então apalão não gosta galera Gustavo já tem uma história já sei que além disso né Gustavo eu já vi que você faz umas faz os violinos violão né ele é qualquer como é que é uma profissão Luthier Luthier galera super indico para vocês aí tá depois vocês entrar no Instagram dele vou deixar na tela aqui e ele que também gosta dessa dessas na vida galera não era do estado é do estado né galera se precisar essas placas aí interiorzinho original Carol que vocês aí vai acompanhando aí que vocês vai ver o motor da nave a configuração se banquinho origem né até hoje e não é vocês aqui abrir o que acontece quem é amante de o carro galera vai saber que que eu tô falando e esse negócio que você mas você só anda com esse negócio que eu anda com o dinheiro para mais macia galera que eu acho muito massa esse aqui filho aí vocês verem os pneus vão Hankook antigamente dá para usar um desse aí agora não dá mais não filho porque tá caro carro muito íntegro top as quininha do carro aqui dá para ver ó lá vocês verem top demais muito top opalão vamos ver se nós dá uma volta nele aqui opala é igual você tá doido muito top bora ver aqui por dentro aqui opala é bom que você entra dentro dela aqui galera dois barulhos que sempre vai ter viu dois barulhinhos sempre vai ter do redimuí no tanque né Fih que que gasta Fih que gasta que adianta não e vou mostrar a configuração do motor e o barulho do carro para vocês contra o elogirão da auto meter aqui ó isso aqui que é uma configuração mais original um carro mais gostoso de andar tá galera vou trazer para vocês aí mas lembra é o carro da vassoura aqui Fih dá uma olhada galera dá uma olhada para você ver essa plaquinha do interclubs é o e agora eu vou mostrar a parte que vocês mais queria ver galera que é a configuração do motor tá quem fez esse motor aqui o Wagner da da auto performance é que foi o vaga da auto performance o galera pode lindas antigas velhinha aí o carequinha que esse dia eu postei um vídeo lá os caras cobrados falando que é o cacá que feio moço se o dono falar que foi o Zé Ruela foi ele é pronto foi isso aí daí bem quando ela não falou nada mas nem tava filmando configuração galera para você ver o meu mecânico é só ele ninguém mais o pai mundo meu cara pois é galera para você ver o carequinha o mesmo que eu chamo de pai lá que faz o motor meu todo mundo tem uma dúvida pensando que ele é meu pai mas não é tá galera e aqui que tem de configuração aqui esse daqui eu chamei de turma da Mônica o tamanho do oi deles ele tá só por enquanto ele fez um motorzinho 250 250 essa é com a preparação no cabeçote né trabalhou tudo e aí válvula válvula da blazer admissão escape e aí por enquanto tá usando essa 446 vai colocar na válvula futex você fez um banho no escapamento diferenciado e onde você fez esse banho foi em São Paulo São Paulo muito top vou mostrar do lado de lá para vocês ver galera olha aí para vocês ver galera tampinha mais top colocou uma tampona aqui da Chevrolet que as mais mais moderna o carro tipo assim praticamente tem que só mais mais para o lado original né e esse carro aqui hoje mede todo mundo vai perguntar quem faz média colégio no final do ano né ele não faz média não final faz é gastar um carro desse que faz mais ou menos quantos por litro é igual tá mais sequinho deve tá fazendo uns quatro mais ou menos por litro quatro quilômetros a intenção é depois colocar a futec injeção aí fazer uns dois é mais é por isso que eu falei para vocês que faz rendimento tem aquele filtrinho das antigas aqui tudo certinho então bora ver o barulho da nave esse funciona mesmo trem ser top bora ver o ó ó ele fala e do carro aí galera ó daqui é modelo se aqui é igual a gente falou galera que uma configuração zona mais original tá olha a gente vai ver o copinho muito top Corlito já foi, né? Galera, muito massa, velho. Olha aí pra vocês verem o apalão. Muito top, muito top. Mesmo a configuração que eu acho massa é esse aqui, galera. Muito top. Então, vídeozão pra vocês aí, mostrando a configuração. Vou falar mais um pouco aqui com o Gustavo. Gustavo, e hoje numa configuração dessa aí, mais ou menos, o gasto é mais ou menos quanto? De motor que eu tô falando. Dá pra ter um médio de uns 8 mil reais. Só fazer uma configuração dessa também. Por que, galera? O que é uma configuração aí? É cabeçote, né? É pálvula. Isso fora a mão de obra do mecânico. É, fora a mão de obra do mecânico. Tem só a mão de obra do mecânico desse aí, mais ou menos uns 4, 5, né? É, uns 4, 5, né? Só a mão de obra. Tem gasto no retrito, com retração de cabeçote, que tem o cara que faz confiança dele, né? Tem assentamento, né? Qualquer um faz, né? Tem ângulo, ângulo de válvula. Então, a gente tira uma excelência da mão de obra do morado, né? Dirídio é uma vela que, galera, olha, Dirídio é aquelas velas que ela é mais fininha, né? É, mais fininha. Tipo assim, elas dá mais faísca. De módulo, eu vi ali, você tá usando uma bobina normal, né? Por enquanto, tá original, mas minha intenção é em qualquer injeção. Aí, ó, topo. Galera, aí, foi filé. Então, pra vocês saberem mais ou menos quanto que é uma configuração dessa, tudinho, os loucos tá ali, filha, lá, dando trabalho. É, mais ou menos uns 8 mil pra montar, que muita gente, eu falo, ah, não sei o que é que tem, é caro. A pessoa vem perguntar, acha que é barato, né, Gustavo? Mas não é, né? É barato. Até sim, tem uns baratos, né? Mas aí tem que gastar duas vezes, né? É, isso daí, galera. É o que eu sempre falo. Quando você for fazer seu projeto, nunca faça na pessoa errada, né, Gustavo? É. Tipo assim, eu não sei o que acontece, mas eu já aconteceu, eu, eu, graças a Deus, nunca aconteceu muito comigo, mas eu sei que fazer carro com a pessoa errada, você perde suas peças, tudo, né? Então, tamo junto aí, videozão de hoje pra vocês, eu vou mostrar mais um pouco dos detalhes do carro aqui, aquilo tudo. Já vai deixando o like no vídeo aí, se inscrevendo no canal, que agora vai ter vídeo todos os dias pra vocês aí, se não der conta, né, filho? Se não der, filho, não vai andar de carro e fazer vídeo pra vocês aí, tá? Mãe, tem um detalhe, eu fiquei sabendo que a mulher só não deixa você andar no carro direito, como é que é? Ah, não tem disso não, mano. Olha lá o cara dela, filho. Ela falou assim, quando for pra um encontro, ela só aceita isso, foram seis cilindros, quatro cilindros é meu. Seis cilindros é um homem que passa, né, cara? Pô, foi deixando ela andar só nesse, filho. Já vou vendo o vídeo ali, ia sair caro aí. A entrevista todinha, o carro funcionando. Nossa, gastou os quinto nisso. Já pedi um menino, não tem uma bis aí pra nós buscar um combustível ali. Cadê o galãozinho? É, beijo meu Deus, galera. O vídeozão de hoje é esse aí pra vocês, já vai deixando o like, tá? Se Deus quiser, não, coloca um vídeo por dia aí, tamo junto. Deixar uns vídeos pra vocês aqui do lado.